Quem nunca foi arrebatado por um desejo incontrolável de viajar e explorar o mundo? Se você, assim como eu, sonha acordado com a sua próxima viagem, prepare-se para uma transformação. Eu vou cruzar o velho continente sempre em busca de cinco destinos certos. Para você curtir a sua viagem ao máximo, conhecendo lugares fantásticos e sem perder tempo. Não dá para ver nada, não dá para ver absolutamente nada, acabou. Está se aproximando agora das montanhas, dá para ver algumas cachoeiras congeladas lá na frente. É muito emocionante sentar no carro que o Senna testou um dia. Acho que para mim e para todos os brasileiros ele vai ser sempre um grande piloto. Parece tão simples, mas é super emocionante. Incrível. É muito emocionante. 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 Legenda Adriana Zanotto